Olá galera do youtube eu sou o Giammas podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos a um episódio de Honkai e pensei no qual que a gente vai dar uma olhada aqui no preview da Li Shusheng que a Li Shusheng ta chegando pra nós no momento que eu to gravando esse vídeo não tem ainda a data mas ta chegando tá, ta chegando porque a Mi Rui começa a postar informações e o preview etc então vamos dar uma olhada aqui lembrando ta chegando o aniversário do Honkai também a gente já comenta sobre isso ai deixa eu traduzir aqui, deixa em português né pra gente entender senão eu lasco hai, agora sim Shusheng queria ver a... ah queria ver a voz japonês, não gosta de chinês nada contra quem gosta de chinês ai mas eu acho o sotaque chinês meio feio comparado do japonês o cario de chinês caiu sejam e chão a dia de Chihão a que seu cienho sejam em 5 milena de segunda sejam em Godam assim tchau a gente-vazoo a gente não sabe é assim que não tem risco de trono de trono a gente vai roa em um grande grande em um milívio no meu texto é mesmo que a gente vai aparecer na nossa história Outra pessoa de 500 anos, o ataque está ainda viva. Aham, Destino e Zenjo. Falando nisso, tem a Shusheng também no Hunkai Star Rail também. Então eu testei ela lá. Ela é boa também lá. Só que lá ela é 4 estrelas, se eu não me engano. Mais fácil de pegar. Ele me enganou. Pois é? Colou isso? Olha, representa a pastagem Ah, ela é uma garota de estrada Ela é uma garota de amor Uma garota de alegria Mesmo depois de chegar na época Ela é muito rápido Por exemplo, Li Su-Shan em primeiro lugar Quando a Mihui fala que ela se acostumou rapidamente Eu acho meio bizarro porque tipo Não é tipo como essa trilha de dormir dos 30 anos Ela dormiu 500 anos Imagina você dormir 500 anos E você vê como o mundo está hoje É tipo aquele anime do Oji-san lá Do Isekai Oji-san Que o moço ele entrou em coma Foi para outro mundo Ele voltou do outro mundo Eu acho que passou mais ou menos uns 20 anos Daí ainda ele está com aquelas ideias da época Celular da época e tal Só que o mundo já mudou Tem internet e tudo Então, sabe? Teve uma mudança absurda E é difícil dele se acostumar Com as coisas de agora, sabe? Agora imagine 500 anos O mundo já mudou Exatamente Exatamente O que eu ia falar? Olha lá Ela se tornou fã do jogo de arcade Falando nisso Falando nisso Está tendo esse evento Está vendo aqui Que parece aquele Fall Guys Sabe o Fall Guys? O jogo Fall Guys? Vai vir um evento estilo Fall Guys No próximo update do Honkai Nós tivemos um evento agora Estilo Plant vs Zombies Do Honkai Que inclusive eu adorei Esse evento Foi muito gostoso Os eventos do Honkai geralmente são bons E vai vir um estilo Fall Guys Muito bom Adorei Mano, ela se acostumando Com a vida normal Que agora daria até Para fazer um anime Né, mano? Né, o anime? Tipo, ensinando a Li Su Chang Como está o mundo Há 500 anos No futuro, né? No caso agora, né? Ah, sim Ela é diferente da Fuca A Fênix aqui está falando Não é Fuca, tá? É uma Nova Atlético No caso Ela veio ärigh Não é Fácil Era um trânsito É, ó O gameplay dela parece muito boa Felizmente em Mihoyo Por que tem alguns personagens Recentemente que a Mihoyo lançou Que tem uma gameplay Um pouco mais Mais normalzinha Digamos assim Não sei Essa técnica aí é estilosa pra caramba Pra quem não sabe Ela vai ser uma sub-NPS suporte Ela tira bastante dano Mas também dá suporte pro time E ela tem aquele debuff extremamente poderoso no Honkai Que é a diminuição da resistência elemental do inimigo Isso daí é completamente quebrado E é por isso que a chance de ela matar A chance de ela matar A minha querida Hector Bunny é altíssimo Por causa disso Pra quem não sabe A Azul Empiria Que é uma suporte bastante utilizada Até hoje Ela ficou muito Ela é uma suporte antiga já Faz mais de dois anos Não sei, por aí mais ou menos E ela tá até hoje por aí Por causa dessa diminuição de resistência elemental Só ela tem, se eu me lembro bem Da suporte Fora a ultimate dela Que cai aquele espadão enorme ali No Genshin nós temos o Zong Li Que faz aquele meteorinho cair Daqui a gente tem essa mina Trazendo essa espada enorme Isso daí de mudar o ambiente é legal Lembrando a Susheng vai ser de graça Só os equipamentos dela Que vai ter que pegar Olha o tamanho da espada Meu Deus É verdade Em Colostain foi a parte Da história do Oto A parte final da história do Oto A gente dá uma brigada com ela Com a Fuca E ela fala que vai dar uma volta Eu fico me perguntando Qual a importância ela vai ter na história agora Tipo, ela tá andando aí Brincando no arcade etc Mas qual que vai ser a importância dela Tipo, contra a guerra final do Honkai Com a Harsher final chegando E a treta absurda acontecendo O que ela vai fazer? Será que ela vai pra lua também? A casa do andarilho Caramba Enfim Vai estar chegando também O aniversário do Honkai Pelo menos pra galera Que joga aqui no meu servidor Vai chegar agora Para o servidor global Que vocês jogam É lá pra fevereiro Mais ou menos O aniversário Mas eu acho que Vocês vão receber prêmios também Eu acho Não sei muito bem como funciona Pra ganhar do global Mas pra mim Vai ter aniversário já já Daí eu vou mostrar pra vocês Todo aniversário Se caso não tiver pra vocês A Mihui também já fez Essa postagem aqui Também Tá vendo aqui 12 de outubro Miahui fez essa postagem aqui já Com um pouco da prévia dela também Tá E ela tá chegando Já já ela chega Não tem data ainda No momento que eu tô gravando Esse vídeo Mas já já ela chega Tá Olha lá Buffs Are given to ice damage dealers And anything Buffs são dados Para a personagem Que usa dano de gelo Do time Entendeu É isso aí Você pode pegar Lá no gasto Ou também pode pegar Ela com o Consciente Legacy Consciente Will Powers Já está aqui Ou seja De graça Dá pra comprar Dá pra comprar ela Dá pra pegar também Vai ter um evento De spending também Né É isso E Vai dar pra dar 10 tiros de graça No No Nos equipamento dela Pra gente tentar Tentar pegar os equipamentos dela Mas é isso aí Então Esse é o vídeo Tá Vídeo rapidinho Espero que vocês tenham gostado Caso vocês gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Deem like Para me ajudar Que de graça E é isso aí Nos vemos numa próxima Fora pra vocês Se cuidem E tchau tchau Obrigadão Tchau 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 tchau